Diretamente, restante Lovefuck É DJ Nath, tá? DJ Nath, tá? Já é DJ Thiago, é Só dança, vai! DJ Nath, tá? Vão pra do meu centro, 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 Foi no meio da rave que eu abstei Ela tomando um drink loucona de bala E junto com as amigas do Andi Malbrisa Dançando em senhora pra voltar pra casa Ela joga, joga Movimento e na onda da bala Ela senta, senta Ela joga, joga Movimento e na onda da bala Ela senta, 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 senta Movimento e na onda da bala Ela senta, 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 senta Movimento e na onda da bala Ela senta, 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 senta Você pede pra eu jogar E eu vou flexionar Pra você dar uma botadinha Ai, ai, ai Só não pode machucar Se for bom, vou voltar E trazer minhas amiguinhas Ai, ai, ai Bota, bota devagar Bota aqui, bota, bota devagar Bota, bota, bota devagar Bota aqui, bota, bota devagar Bota a porta devagar Vai! É a DJ de Nath, tá? DJ de Nath, tá? É a DJ de Nath, tá? DJ de Nath, tá? É a DJ de Nath, tá?